E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Tô aqui com uma companhia muito bacana Gusto Vol, mano Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer o que? Deck nível competitivo Deck bom pra você, pra esse meta É isso mesmo, um deck bacana Pra gente poder aprender aí Ele montou um deck de golem Porque eu curto bastante golem Ele falou, cara, vou montar um deck pra você E é um deck fácil, porque eu não tenho um coletor de elixir E tem algumas coisas Que eu vou ensinar pra vocês deles Que se você souber, cara, você domina E tem uma coisa muito legal, né? Você tá usando a carta nova, né? Os patifes É, cara, era bruxa sombria Só que eu coloquei as patifes A bruxa, tipo, tava fechando até 7 No grande desafio Com os patifes eu fechei 12, então assim É outro nível, entendeu? E a rapaziada não tá conseguindo Defender ou, tipo Prestar atenção no que gasta pra ela pra defender E é uma carta muito boa, porque Beita tronco, Beita Tipo, veneno, então Cara, vamos que vamos Vamos que vamos É isso aí, vamos lá, então Vamos pra gameplay É isso aí, rapaziada Vamos lá, então Chegou a hora, Gustavo Vamos lá, quero ver como você vai jogar aí, então Brunão, patifes Extremamente defensivo, tá? Você pode usar ele pra defender barril Porque esse deck não tem tronco Quantas reais também Pode pegar barril de goblins Acho que é o único deck Que eu acabo tendo mais dificuldade E seguinte Ao contrário do que a galera pensa O golem, ele só vai vir no dobro de vestir Olha o que colocou Meca e Cavaleiro, cara É um deck, né? Diferente, hein? Diferente Interessantinho Vai colocar aqui a máquina voadora do outro lado Porque aí, meio que força o cara tá E o patif tem muita vida, né, cara? Cara, é Segura muito, olha isso, cara O patif e as patifinhas conseguem levar As patifinhas As patifinhas Conseguem levar um Mega Cavaleiro, tá? E aí, a gente acabou de perceber O cara tem um Mega Servo E agora sim A última carta que resolveu aparecer Que é como você vai dar dano num X de Lixir É com a cabana Então, você tem que colocar cabana Defende cabana O cara tem bola de fogo Ainda bem que ele já usou Porque agora ele não pode usar Nem na minha patif E nem na minha máquina voadora Que vai dar dano no Dragão Infernal do cara Então, você beita os feitiços dele Com esse tipo de coisa E, cara, chega no dobro de Lixir É golem, golem, golem E é muito difícil parar Porque o deck fica muito eficiente E algumas cartas E agora o Dragão Infernal já tá indo Já tá, bro Porque a torre já tá pegando ele Algumas dicas pra você ciclar o deck Você pode usar, por exemplo, o Fantasma Real Você pode separar as patifinhas atrás da torre E ali, ó As patifinhas vão conseguir dar conta Desse Mega Cavaleiro E ainda é capaz de dar dano lá A torre ainda, lá Se ele não fizer nada Ainda dá dano lá, hein Vai dar E ele vai colocar o Mega Servo O Espírito de Gelo vai pegar o Mega Servo E mata o Mega Servo Obrigado Ó lá, matou E agora a gente já Cicla o deck de novo Cabana, cabana, cabana De novo Vai jogar bola de fogo Fica nisso Só que agora vai entrar o dobro de Lixir Aí, meu amigo É, Fih Agora ele vai ter dificuldade Pra conter esse deck Porque O que vai acontecer? Esse deck vai, tipo É 4.0 Ele é pesado? Mas você tem alternativas Pra não usar o golem Como tá sempre usando as patifinhas Chegou a hora agora, hein E vai usando E olha lá O cara levou o Mega Cavaleiro lá em cima Então Ele já tá numa situação complicada Eu vou conterar esse Mega Cavaleiro Usando um pouco Ele chega Ó, ele já mandou chorinho já Já sabe que o negócio Vai começar a apertar pra ele não Já sabe que não tá tão legal pra ele não Tá, beleza Pula ali no golem Aqui a gente pega o Dragão Infernal Com os patifes Congela o Dragão Infernal E, beleza Conseguimos Congelou, teve que gastar A bola de fogo As patifinhas As patifas Isso Aqui zap pra tá tirando os morceguinhos Tirou E olha isso, cara Grudou até com o fantasma Isso E ele ainda mandou outro Mega Cavaleiro Que vai acabar caindo também Que vai acabar caindo também É, complicou pra ele, meu amigo Olha isso Deixamos com nada a vida da torre dele Já vai cair daqui a pouco Vamos partir pra um combo do outro lado O Mega Cavaleiro já foi Força de H. Celestia? Né, já dá pra fazer O Dragão Infernal já vai Ó, balão Essa é nova Nossa, eu tenho que tirar esse balão É, esse balão tem que sair daí Tem que sair daí Se esse balão não sair, ferrou Eu vou perder Não, vai não Morre, balão Vamos que vamos Obrigado Vamos que vamos Ó lá, ó o patif levando Olha a torre Já foi? Eu vou falar só um negócio Eu inventei de fazer combo de golem do outro lado É, porque você gastou ele cheiro do outro lado É, aí eu falei Nossa, esse balão não vai bater Se esse balão passar Já era Mas as partes que você viu Resolveu, né? Resolveu Muito top, né? Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar jogar agora E vamos ver o que vai dar Neste momento Eu quero ver É isso aí, rapaziada Voltamos e temos Mr. User Mr. User Primeira coisa Já começou com a cabana Melhor mão inicial, tá? Só queria dizer isso É, porque aí eu não preciso ficar gastando É Pra você matar aquela princesa Você vai usar provavelmente o fantasma real É, então esperar Mas o fantasma real não tá nem na Então, manda atrás da torre Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Doidão Defendeu, defendeu Tá, beleza Você ainda pegou tipo um cara Que vai conseguir fazer Só pra rodar o deck Mano, não vem o fantasma Vamos colocar aqui a máquina aqui na frente Pra pegar ela ali E a gente vai conseguir defender ainda, né? Primeira vez que eu vejo isso, tá? Primeira vez que eu vejo um barril de barba Tá Tá vindo príncipe Você tem algumas alternativas Uma delas é o fantasma real E... Eu tenho cabana de novo Mas... Ideal, né? Que você possa pegar E também, talvez, você consiga até dar conta da princesa Que é muito bom Opa Ah, ele foi ligeiro Patife, 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 patife Vamos, vamos, vamos Ah, ele foi E outra dica pra utilização da patife Você pode colocar simplesmente na frente de príncipe O príncipe das trevas Que cantera muito bem E esse cara, ele foi bem esperto na escolha do deck dele Porque ele pegou logo o bairro de barbas É E assim, de feitiço É o mais counter das patifes Mas ninguém usa Então você pode conseguir Porque ele mata como o tronco Mas ainda sobra um barba Então... Exatamente Sai no lucro aqui ainda E quando tá no level certo Mata as duas Vou ter que usar o espírito pra poder rodar Por enquanto eu não consegui usar meus feitiços Máquina voadora Máquina voadora Isso aí A princesa ali Eu acho que vai apanhar pros goblins Então você tá... Vou colocar aqui Beleza Ai, mano, eu coloquei um centímetrozinho errado, mano Que raiva Vamos começar a fazer a doideira? E agora o jogo comete de verdade, né? É, agora começa Acabou a brincadeira de criança Vamos colocar aqui o fantasma pra segurar Vai bater ali, vai travar Máquina voadora agora E bota um zap ali Zap aqui Beleza Boa E agora você vai conseguir dar conta depois dele Congela tudo aqui E príncipe comelo E agora a ideia é proteger, né? Proteger e tentar fazer o contra-ataque Se a princesa ali morreu E... Mãe, ô Prepara aquele veneno Joga na princesa Ai, Bruno Não, errei a princesa Errei o veneno na princesa, mano Mas o bom é que o golem dá dano O bom é que o golem tá ajudando eu O meu erro, né? Cês viram, ó Não faça esse erro que eu fiz Não faça esse erro Esse erro aí não foi muito bom, não Mas tá bom, vamos lá Tá, prepara outro golem Fica tranquilo É... E, cara Se o golem chegar, já era pra ele Porque só o dano da explosão Já... Isso Eu coloquei patifeiras Patifeiras, destrói Barril de Goblins Às vezes você não tem tronco Travar tudo aqui, pelo menos Pra ele não dar dano E aí a gente monta o nosso combo de novo, né? Que é o que é ideal Isso aí Meu, espírito de gelo Fantasma real nas princesas Espírito de gelo Fantasma real Antes de tomar Boa Pega o príncipe Beleza, boa Ah, é ruim que... Vai, vai, vai E agora golezitos E, cara Ele vai tomar um dano ainda se não colocar nada Vai tomar, mano Vai Tomou mais um Nossa, desce mais um, não acabava, né? Ignora a gangue Ignora a gangue Ignora a gangue Que incidente Agora não ignora não Agora não ignora não Você é louco, mano Tem coisa que não dá pra ignorar não Não dá não, é E agora dá um suporte pro golem Mas tá muito de boa Porque agora o contra-ataque, meu amigo Eu só tenho uma observação, Bruno É Pra esse deck Como você pegou um cara que tá com o príncipe A dica pra galera É Valia muito a pena você, por exemplo Ter colocado o golem na frente da torre Porque se aí ele fosse atacar o golem defendia Mas não teve problema Porque ele tava na desvantagem de elixir Então Sim, claro Beleza Fechou E você mandou muito esse jogo Mas valeu Vocês viram que funciona Até eu que primeira vez que tô jogando com esse deck Dá pra jogar, cara Se você pegar a manha Eu percebi que ele roda muito rápido Então com isso Resolve bastante coisa, né, cara E Tipo, ele tem um negócio Que você tem que focar na defesa antes Então o espírito de gelo Posicionamento de carta É uma coisa que pega bastante O patife tem que posicionar sempre muito bem, né Porque ele é a carta que Ajuda, né Eu vou falar um pouco mais disso lá no meu canal Fica o convite pra você Porque eu tava postando esse vídeo também Lá eu vou dar uma explicação Bem Tipo Lá dentro desse deck Mais complexo o negócio Manda ver Então é o seguinte O link tá aqui embaixo O link tá aqui embaixo Do Gustovol Clica aí no link do Gustovol Vai lá no canal dele Vai lá Deixa um like Comenta Vim pelo Bruno Pra ele poder saber Que ele vai dar um coração lá, mano E outra coisa A gente tá trazendo Clash Tipo, direto A gente tá sendo fiel a vocês Vai trazer Clash todo dia Mano Ou live Ou vídeo Muitos youtubers pararam de fazer Clash A gente tá aqui fazendo um jogo legal A gente tá estudando o jogo Então A gente tá passando Nossa experiência pra vocês Então se você gostou E gosta do Clash Você acompanha Não esquece de deixar seu like E compartilhar Porque vale muito, mano Pra gente não parar, mano É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Valeu, Gustavo Valeu, Bruno Tamo junto, mano É nóis Então Um abraço pra você Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar